Quem será que tá ligando o número restrito? Deve ser urgente, mas é foda, isso tá sinistro Na proporção de ser um papo, sério é zero Mas vou atender quem tá ligando, deve ser amiga, alô Aí moleque, não desliga Eu sei que é o Japão da moral, o papo é reto, firma Então prossiga, tá ligado que o tempo é curto, firma Fala o nome ou cumpade, encerra o assunto Estão falando que seu disco está uma merda Rimas atrasada, pouca ideia, vergonha na quebra Que seu caô atravessado não vale de nada Que suas costas é a mira pronta pra uma quadrada Então moleque, isso é normal Pra comédia oculto, língua cumprida é mais que natural Tem uns que invejam, que não trampam, não notam Vacilo, tô mais tranquilo que antes Veja meu som, seu cretino Não desmerece, molequim, você me conhece A parada é bruta, só sinistro, fudido no rap Não tô ligando, tô tranquilo, Deus é mais e digo Tenho uma pá do meu lado, bonde é pesado novinho Você é louco, pó direto, bandido de raça Pô no atropelo, véi, do jeito que tá, nós arrasta Eu não oculto minha fraqueza nem pros mais amigos Vem que o teste é forte, pode apostar, vem comigo Não acredito na moral de quem fica mentindo Sou de família, humilde, homem de fibra e brilho Quem não segura sua própria onda é coitado Morre afogado na magia ou dá pra trás de um recado Mas não desvia o papo, tô falando da carreira Sei que a sua é falha, droga e fatia, firmeza Tu é comédia, vagabundo, nem bota a cara Veja o efeito, maluco, rap, conceito nas caixa Quem fala alto do outro lado, não dá pra ter raiva Pena é tudo que sinto recalcado, não emplaca Aí moleque, tá ligado que tu tá sozinho? Ninguém mais canta seu rap, nem te visita, bandido Você não vende aí, malando, nem toca na rádio Tu tá falindo, velhinho, quer uma rima emprestada Eu tô fudido, olha que moral você ganhou Fiquei um tempo de papo, comédia é foda, morô? Tem um mapa que me espera e crê no recado Porra, se tu é do conto, fique de canto calado Não tô ligando se meu som não toca numa daí Eu tenho mais celular nas ruas do que um rádio ligado Tô espalhado pela net no mundão inteiro Atazanando a vera, esse é meu time fuleiro Ei, alô, não tô ouvindo a ligação Caiu folgado, desligou na cara Filho da puta, mil Eu quero ver se não destrua esse maluco Agora vou no minquadro, a vera pode clê, essa é a hora É complicado, tive que desligar bem na cara Muita pó toca vazia, não perco tempo por nada O meu relógio desmerece o conceito fútil Tempo ligeiro é o lema, distante, corro a fundo Mais atitude eu admiro A quem corre na raia, fala na lata A vera nunca esconde nem rala Come de fibra na quadrilha, é certo Malando, foda-se quem me critica Diga fulano, ciclano Vem que te avisei meu povo, você derrapou no som Vem que te avisei meu povo, você derrapou no som Chama geral, tá tudo pronto, plano família, é nóis cumpade Lino Volendo na favela, bom de pega, eu sou de merda Seromiso no momento é a cara, mas é chato o filho Não sei, caú, na quebrada é nóis que rima Tá cheio de bobo no ar, manda que vem a tocar Pô, vou pinar, pido tempo, não vou aguentar Fala que tá bom, gode o som, zambala, bombom, a cena tá zoada Cadê tu, tu rola é do bônus? Panaseado, Diogo, louco, viela, meu pô Não dá mais, nem me vi Tô maluco, revirando aqui Sete só, sério, vai pro canto, é melhor sim Vem com o som das ruas, cara, limpo, rap, vive sim Pode crer que não fiz um milhão Ferro na mira do cão Cana do canal, é de político, américo zão Ah, se eu te pego, puder, mate É problema, aprendi que é assim Eu te soco pros loucos daqui Bonde formado, viela, roda, quem fala é ninguém Pode pagueir, racha, nas ideias, favelas e sair São Celândia, filha, quem duvida, já põe assim Venho, te avisei, meu pô Você derrapou no som Pai, sai daqui, faça, faça, faça Fala, soltei, meu fumaça, loucura, o bril Você derrapou no som Você derrapou no som O que tenho pra dizer pra você Que se conta jogado, logado nesse mundão Cê desmerece, então no bagulho, bagulho pra ver Atitude é de perigo, o coração é de vilão Deixe esteira, fuga, na missão Olé, na gente, top, queimando asfato, o abilhão Puta, que fio, bagulho é louco em ti Luz, perdação, uma fantasia, ela tá expansão Se encabou, demorou, pelo amor, seu doutor Então, me diz qual que é, não sou sossego Gugu, quiri, vô, sou serequiri Sigo remando, é contra a maré Sei que a cegueira não contamina Aquele que enxergam com os olhos da fé Os anos passando, só não proceder Brindando a vida, negar-se que é Coração do favelado, calejado A corrida pros seus olhos não foi eficaz Revoltado, esquilmado no barraco Cata as armas, seu milagre, ele mesmo faz a vida Ensina o jogo de outras regras A rua te chama, um dia te visita Um castelo erguido na lama Afirma que se leva, um compasseiro Não vai desandar, dispensa os pente Aos delinquente, viela, louco no ar Sem modinha, os psico No estilo gangsta Lealdade, compromisso com meus versos É o que há Quantas mães do burra ainda vão chorar? Quantos irmãozinha ainda vão morrer? Vários patrão forte vão se levantar Vários mente fraca vão se corromper Vários nesse bang ainda vão se jogar Vários da febre procede pra vencer Cantu virenei dos moleque E o sonho do pivete Viela 17, já vai que deixará morrer É bem que te avisei meu pô Você derramou no som Para que saia daqui Faça, faça, faça Fala em surto é meu fumaça É loucura o brilho Você derramou no som Você derramou no som Pode virar Japão, meu irmão Tá chegando o barcão, tive uma visão A força é maior que uma união E aí Diogo, louco firmão? Se liga na parada, se liga na levada Chegou a minha hora, se embora O chão não é inevitável Situação imputável O pau é o mal A erva pode ser legal Mas a pedra é fatal Depois em metros de um viciado Quero alargado, bicho lóiado Dispensa nada, consome tudo Pode vir o pó Pode vir a erva Até uma pedra A fumaça sempre vai entrando E logo vai saindo A noiva chegando A consciência acabando Desprez é o que rola Se liga eu tô ligeiro Se o papo é muito doido Eu chego eu tô maneiro Na beira da fogueira Birida não liga o preto E vai na fé, mete o pé Mas tamo junto pro que dar e vier Pode crer, meu bom Você derramou no som Eu sou que você Sempre teve o dom Balançou, tremeu Rompeu fumaça Lobo no breu E aí, cadê o meu? Enrola, enrola o seu Cabelinho enrolado E bandeaba reta Geralmente é o perfil De quem assina o pavio Engano o seu, engano o meu E se você se liga De repente até do velho Se liga numa brisa A gente rica, nego Pobre assim de uma vela Esse papo de favela É coisa de novela O baseado tá presente Algo onipotente O pretinho pode crer Faz a cabeça da gente Eu sou racista Acredito, não é nada contra No meu talismo Uma gerada pode crer, velho Não consta É, é, é Não consta Piela de Cezé Que eu peço união Japão, Diogo, Louvo e Marcão Eu te avisei, meu bom Você derramou no som Pai, sai daqui Faça, faça, faça Balançou, tremeu, fumaça Loucuro, brilho Você derramou no som Você derramou no som Piela de Cezé Piela de Cezé Piela de Cezé Rap nacional, viajando no discurso, Viela 17 Sabadão, junto aos figurões, a beca é louca, alinhada, figurino compõe Vou colar no pico louco, a quebrada, sei Quem descabela, todavia, nossa cara é curtir Acelera o carro louco, extensa avenida, paga pedágio, nem a pau Polícia fica na pista inteira e bom, uma cara de grana na mira A preta me preparo, logo agiliza, enfim de Nike, clima com cipá Fica chapado, o som no talo, Robin Hood pro comédia é mato Pulo do gato pra panqueira, perdida na pista Esconde o jogo pra vagaba, que se mostra e risca e vende bonde tal Uma cara jovem tá louco, o que se coça tá na mira O novinho pro osso sempre marca, tudo bem O bonde partindo, quem vem, acordo desse sonho, pois minha ambição vai além Porra vagabundo, vou te falar Domingo minha saga já começa, moleque tem que servir e diluir, mano, era porra pivete Aqui tem tudo pra quem pode, olha só que gracinha Sorte curto, dá a pausa, vacilei na minha rima Gira antiga dos coroas, empregada é foda Se dou vacilo, é atraso, todo caldo me engrossa Foi por amor, foi pro poder que embarquei nessa onda O gancho gasto, mas tá limpo, viajando essa longe Abaixo desse céu, chapado, moleque tá cinza Com tanta pipa no bloquinho, só faz sombra, né firma Cordão de ouro aqui é moda, o rap é só pra um dinho A fila anda, quem vacila, dá stop na vida Eu tô vivão, aprendendo muito, sigo É ouço, aqui tumulto o tempo todo O caô sempre é desgosto, eu tô no jogo Fracassado, moleque nem vinga Morofogado por amor, que viajei nessa rima Porra vagabundo, ó, vou te falar Se eu sou um pião, eu sou um pião E aí, olha aí, fica o som Tô chapando Tá bom, vamos acabar Porra vagabundo, ó, vou te falar Se eu sou um pião, eu sou um pião Rasgar as madrugada, só de mil e cento Tô chapando Cadê o copo? No canto alto, no pistura, pra constar extel As dono na banda de ressaca, pra curar no motel Não faço nada mais do pouco, sou herói na quebrada Comunidade sempre acesa de rolê nessa barra Pronto pro ataque nessa selva, sempre covarde Musquito ronda, mas com ginga, dou olé nos covardes Passo por um chapéu no outro, no que vale essa vida Sem ação, nem sufoco, sem quadrada, sem rixa Porra, ontem por segundo, quase jaz minha vida Rabo de saia, íntimo, meti as cara, né, niggas Um eco foi por um instante, minha pausa na gira Menos malando, fui gigante na corrida das ligas Plano vai, um plano que vem Se liga firma, sou bolado, sou cê e vou além Veja só, Viela, 17, ladrão Só pra servir quem tá no time, só os bamba, né, não Porra, vagabundo, ó, vou te falar Cachorro, campeão Tô chafando Tá bom, vamos acabar Porra, vagabundo, ó, vou te falar Cachorro, campeão Tô chafando Cadê o copo que já é? Não é não, Rafa? É, pode crer Um brinde aos fortes e lamento aos covardes Tamo junto, moleque Viela 17 Respeita 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 as cara, mané Passou, passou, mudou demais Vivo o tempo Eu viajei por um instante Repensei meu momento E meu bom Me lembra quando era tudo função A alegria e a inocência de moleque ladrão A sua chiqueira perturbava grandão Vi muito louco, refleti e chorar de emoção Do tempo de Dondô, a fumaça trazia O mesmo breu que hoje vejo nas esquinas da vila Passo a passo vou trazendo a memória perdida Lembrei da dona que implorava uma grana de estia Foi por um, por amor, por você tô de volta Relatando o bom prazer de viver de vitória Voltando uma cara pra você perceber Que tudo era muito bom antes do fardo crescer M971, favela, milhão Fundo de praxe, 85, expansão pros irmãos Fiz esse som, procurando o melhor Eu vou, vou buscar, eu vou buscar Sem vir na paz e sem dor Buscoi o amor e o suor Eu vou, vou conquistar, respeita as caras Poeira intensa, misturava ao beck Flerta de longe era moda Aço, viu moleque, balão na tia da estia Era foda, simbora, malando velho Alertava os problemas da foda Cê cria complicado carregar todo o peso Senti que tudo é estranho, mas é nóis sem desprezo O falador morreu sem os dedo morô Deixou seu raço, hoje tem de montão sim senhor Mas tudo tem o seu motivo, é só você perceber Que eu aqui, mas o porque tem tudo a ver, pode crer Eu sou orgulho da quebrada, pode vir se envolver Pois relembrar e respeitar é pra quem pode viver Não vou parar, tem muita história pra contar, vamos lá Aqui o tempo se encarrega, traz o rei a reinar M971, instinto de volta Eu sou sagaz, o fato é esse, se ligou na minha história Fiz esse som, procurando o melhor Eu vou, vou buscar, eu vou buscar Sem vir na paz e sem nome Os coi, o amor, o suor e o dor Vamos lá, vamos lá Vou conquistar Respeita as caras Vou bala, sete, seis, cupê, pra voar, venha ver O campeão do mundo, o tempo é bom que vir na TV Sou Mix Flank, verdadeiro Mike Bob Doblo ou X, câmbio, nego, pra quem quer o bom é ter Sagaz começa a se render, o jogo é esse Firma, faz o clima, bota pra rachar Formando a quadrilha, a dona linda Vingos, baile, cheiro de patioli Moleque maneiro, na boa é o espelho Daqui vai guerreiro, passa o pano Na caneta, zoa, faz o seu papel O treme, o chão, a sua voz é boa Que chute, o forte, a morte, o limite Máximo, que se aliou, não é comédia O marcado é gado, pra nossa história Aplauso para o falador, tem aço Isso é Ceilândia, povo lindo, revoltado Safo, soa a história, faça e grito Sou fundão, sonato, expansão a mais Termida, refiro, viés de fá Fiz esse som, procurando o melhor E eu vou, vou buscar Eu vou buscar Sem vir na paz e sem dó Nos cor, o amor e o suor E o dor, vou conquistar Respeita as caras 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 Foi revirando muitos anos atrás Bem me lembro um mar de ódio Um canalha revirou seu veneno Queimou a minha quebrada, meu conceito, meu futuro Porra, bota a cara, tá nem preto em cima do muro Vagabundo vai tomar pra se vir de isca O conselho foi ralar você de teimoso que fica Falou besteira, vagabundo se fazendo O cara disse sua mina é uma puta minha De santa tem nada, eu não posso destacar Ter carro do ano enquanto me farto na lã No pote é conchavo no plano Dinheiro sujo, muito povadia, reviria Carro filmado na cena, lucro e churrasco de dia Tudo moleque por decência e vida crescente Enquanto você suga todo sangue, vampiro demente Farol vermelho denuncia a linha de tiro Londres Quem mostra a garra, cospe no próprio domínio Não posso ir e vir tropeçar se não é fogo Pode crer, se liga, chove, ela se lancha no topo Quanto mais cresce a colheita, olho grande, placa Não tô pra comédia, muito menos conversa, piada Jamais vivendo todo jogo no pódio Ladrão no bote é três palito, abre a pata, maldito vilão Finge ser líder, abazigua ao seu interesse Sem liberdade por nada, morre igual peixe na rede Com a família não se brinca, tá ligado, irmão A liberdade canta, vou pra rua, são de função Babela é isso, compromisso na realição Estamos prontos pro combate, salve, expansão Eu sou de quebra, o fundão é teu abrigo, firma Junto aos passos, o som que contamina, viva a vida Eu vou contar liberdade sem amarras pra já Passo meus planos, pode ir, pá Premeditado ao conflito, moleque se liga Paz não faz parte da farsa, língua o chicote da vida Acidental é ser descrente com os correria Vacilou é sem desculpas, alto, pistola e intriga Não sou fantoche, nem me guio pro controle firma Deixa o louco caminhar, só vence quem se equilibra Sem peso morto, só o bonde marchando pra cima Tenho a crença nos topos, pica os braços, família É normal, eu desenhar dos espinhos Malandro, chamo os vagabundo, caipa dentro É o bonde fulano, moleque novo Mas maneiro que segue o recado Fica no seu papo reto, farto, derrota os ingratos Eu tenho fé em Deus, São Jorge, a Virgem Maria Não viro as poça pra covarde, ligeiro na rima Sou de palmares, nego doido, de raça que vinga Sou de aposta na marra, gritos não me intimidam Eu sou guerreiro, sou pelé da poeira Malandro, viva cada dia como sombra que chega chegando Bandeira branca representa a classe falida Quando suar o alarme, os puto destacam na pista Só gambé na quina, filma gente e canta Canta onde eu prossego, tem uns trouxa que fica brigando Não me refiro a espaça, atropelo na fala Sem caô, caô pra sem vergonha que sempre embaça Com a família não se brinca, tá ligado irmão A liberdade canta, vou pra rua, som de função Babela é isso, compromisso na real missão Estamos pronto pro combate, salve, expansão Eu sou de quebra, o fundão é meu amigo, firma Junto aos passos, o som que contamina a minha vida Eu vou contar liberdade sem amarras pra já Passo meus planos, pode, pá! É isso mesmo, meu querido, demorou tão envolvido Dando credibilidade naquilo que já foi dito Não vou ficar omisso, não temo conflito Desconheço o perigo, luto por um gueto nido Crime não se cansa de chamar, nego não vou me jogar A cadeia é ruim de aturar, a viela louco tá no ar Sei que cê não vai tremer no barril de pobra Meu bagulho é só você, mesmo que faz sua cota A sociedade fecha as portas, no crime abre a janela Mundão que te sufoca, mas o corpo na viela Com nós ninguém se importa, nossa herança é a miséria A pobreza e a maldade da polícia na favela O louco aqui vai na panguela Chapeito, veneno degustado Gostei, a maldade do inimigo Nem sei, como o sangue dos covardes Brindei, no rap entra sem discurso, neguinho Cê tá fanguando, eu senti a vibe Porque Deus tá no comando O campo que ecoa vem das ruas da periça O povo ainda busca vida nova, nova vida Com a família não se brinca, tá ligado irmão A liberdade canta, vou pra rua, som e filção Pavela é isso, compromisso na real missão Estamos pronto pro combate, salve, expansão Eu sou de quebra, o fundão é meu amigo firma Junto aos passos, o som que contamina a vida, vinda Eu vou contar, liberdade sim, amarras pra já Mas os meus planos pode Breta o liga, vem que guerre Aukan com a família Que son de brilha, vá pra Theory Amém. Não é nossa culpa Nascemos como uma reação Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Temos craque na esquina Mãe chorando na vila Temos morte e desgraça A caneta que finda Perno, vesto, cadáver e agonia consome Mas não falha o discurso Chuto ratos ao longe Tenho dó de quem plantou o flagrante Moleque morto ao povo negro Ao povo pardo, silêncio, pivete Sem direito declamam Desespero por grana O sistema avisa Tem propina e piranha Quem adere conceitos por migalha se mata O seu voto define Quem se safa ou paga Errou, admitiu, apera Todo preconceito não tem boi favela Tome tiro no próprio joelho O velório prossegue Cobra sempre no bote Faz de conta que soma Subtrai no rebote Povo pena nas ruas Noite escura adentro Põe derrota no prato Entre tantos lamentos Sim, cadê a escola Que nós damos sem perceber Que aquele abençoado Poderia ter sido você Somos pouco pra eles Maioria agoniza O barraco na encosta Aqui já é a família Tem esgoto na rede De TV só descaso Tira foto, pilantra Põe sua vida no ralo Alco, droga, vadia Tá de boa a quadrilha Extermínio de jovens A polícia avisa Quem cair tá fodido Aço corta a vida Tem escolas vazias Tudo certo, família O fedor que consome Somos pouco pra eles Volta o vale o que come Porra, traga mais redes O cansaço íntima Mais cachaça, mais briga Os moleque na rima Outra quadra na pira A seguir cemitério Futuro detonado Segue a vida Vai capengando Finado A navalha que corta Carne, pacto de sangue Quanto mais miséria O porquê se renova o lefante Não é nossa culpa Nascemos como uma reação Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Nos colocaram pra escolher Entre a fome e o crime Optamos pela guerrilha Resistência sobrevive Traz motivação que nos inspira A ser melhor A lágrima de uma mãe que chora Fala por si só Estudo e militância Infelizmente é exceção A revolta da minha gente É fruto da sua exclusão Do seu padrão Que nos mantém no subemprego Senhores de engenho Ainda explora o nosso povo negro Denúncia mesmo Rabo preso com ninguém Justiça no Brasil É puta, enxerga muito bem Prospera no vintém Que compra a volta e vaidade Suborna os seus cabajos Mas não compra a nossa integridade Seja verdade No rap pras quebrada Que haja colete pra tanta prova de bala Parlamentar, corrupção, favela indignada Até quando esperar e ajoelhar Sem troca de nada Vem, cadê a escola? Que nós damos sem perceber Que aquele abençoado Poderia ter sido você Ai, 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 ai É melhor não reagir É melhor não reagir Todas as cores Seja livre Mãos ao alto Não revide Que uma só voz Grite Viela 17 no ar Maluco vem pra somar Não seja noite, vem cá Acopplei e liga o som Os preto tá no ar Na sua mamba vem o bom Pro rolê clarear Pra quem torcia pelo fracasso Isso tá longe de acabar Calejado no mundô Mas com uma história pra contar Bagulho é louco, negou Reenvolvido eu tô Nesse pião na favela Pela viela que eu vou Os verme aqui já passou Quem deve já se quitou Solve, solve Dona Branca A serva mata o calor O celular que tocou Ai, Diogo é o Japão Tô na 24 Mais uma expansão Só família sem caô Respeito no proceder No passado cê chorou Mas hoje só quer viver O errado certo cobrou É o preço pra se envolver Tempo que o tempo passou Vi muito mosquim morrer A vida me fez assim Louco, do que tô? Ensinamento pra mim As leis, do peco Os irmãozinho chinesinho Já prontou? Por favor, cê é viela neguinho O meu dão, daquele jeito A noite aqui te convida Vários parceiros na pista Tem uns que até se arrisca E não para de falar A loucura que conquista O Japão ligou É nóis firma Eu me amei com minhas rimas E o rap vem pra cobrar Diogo louco pra Z Rótulo de MC Tomei sua mente de assalto E é melhor nem reagir Todas as cores Seja livre Mãos ao alto Não revide E uma só voz Grinde Viela 17 no ar Maluco vem pra somar Não seja muito, vem cá No meu universo modesto Na vida sorra Eu confesso Canta por fama e cifrão É o caminho do retrocesso No espírito não tem mais reflexo Só pensamentos É desmaldade imundo Modo é relombrado Eu solto esse verso Que é pra ver Quantos na fauna se acha animal feroz Alma pura de vilão Num mundão pagando de herói Rap é a voz Que segue forte Atravessando gerações Dos tempos do vinil Mil fita mil recordações Na humildade sigo Na Babilônia entre milhões De histórias e vícios Poesias e canções Inveja, mortes e tiros Algeimas e camburões Cada barraco Um grito Mil louco Mil rebeliões Quantos que eu vi cair Na corrida há tantos rifões Crime podre e sujo Só trouxe desilusões Aí parceiro tamo junto Na corrida até o final Chega mais aí Japão literatura marginal Diogo chega junto Se prepara Vem fortão Metendo peste Entrando a porta Assustando o vilão Comédia falido Cusão falastrão Tapa na cara do sistema Som de louco ladrão Pra quem falou demais Os quatro cantos se borrou Os preto é forte Afirmam bonde forte Decolou Som forte nacional Som de favela natural Ninguém que paga de rabeira Na poeira passa mal Todas as cores Todas as cores Seja livre Mãos ao alto Não divide E uma só voz Grite Grite Viela 17 no ar Maluco vem pra somar Não seja doido Vem cá Todas as cores Seja livre Mãos ao alto Não revide E uma só voz Grite Viela 17 no ar Maluco vem pra somar Não seja doido Vem cá Ceilândia 26 de novembro de 1971 Muitos que aqui chegaram foram fortes Trabalharam, criaram seus filhos E viveram com dignidade e respeito Mesmo com descaso de governantes Se manteram em pé Não favorecendo a estatística do sistema Passaram vários anos Vários planos Mas aqui cheguei Como foi sofrido Foi corrido Como sustentei Moleque com coragem Meu cansaço Sempre superei Muitos na ganância Despreparos Foras da lei Com o sangue quente Uns caíram mortos Outros vivem Uns cresceram fortes Outros fracos Quem tem fé insiste Puxei de ódio Mas não pode Não foge da visão O tipo de artista De quebrada Vindo da prisão Não colhi o fruto da discórdia Onde eu passei Fui nocaudeado Várias vezes Mas me levantei Junta fé em Deus Com muita força Nunca queda vinga Foi com todo o gás pra cima Do que eu mais queria Tive bons momentos Mas sonhar não cansa Meu irmão De empilhar lixo A soldado Honrei a missão Filho do orgulho Tá ligado Minha mãe confirma Foi com muito esforço Muito trampo Criei minha família Mas a caminhada Tá distante Não temo a soite Pirei lata igual o cão Sei lá de o palco das dores Sempre calejado O pivete Foi guerreiro liga Nunca tive infância Pois vazio Não é sustento firma O frio da noite Um pouco ranga Falta de opção Fez de mim um homem Não um fraco Maldito cuzão Não temo a queda Nem tão pouco Acreditem só Sou de raça bruta De ser ligeiro Me livrou da morte Foi complicado Mas cheguei aqui Quebrei todo limite Que a mim E me sorri Chorar Cair Aprender Me levantar Eu sei O que me permite respirar É o dor Que a vida deu Pra superar E caminhar Se olhar pra trás Seguir Enfim Quando vale o choro Num momento de fraqueza Ou quanto um sorriso Incentiva te levando ao topo Não foi por migalhas Por miséria Que fui acionado Foi representando Os pivete a quebrado E os fracos Sou de guerra longa Tipo facção Irresbolado Tipo oprimido Que com pouco insiste em lutar Nunca dei as costas Pra covarde Pilantra maldito Tiro meu sustento Sem sepulto Vendido ou omisso Quantas madrugadas Num barraco Eu sorei bandido E no raia do dia O gigante surgiu do abismo Oportunidades Não vieram Eu que as busquei Não dou mole Pois sou tipo duro Madeira de lei Muitos sofrimentos Me trouxeram As lembranças vivas Hoje eu me cerco De cuidados Pouca rebeldia Tive experiência com os mestres Vários professores Fui de engraxate Ativista Por lutas e amores Rep nacional Pro verdadeiro Pra família forte E pra quem apela Pro sucesso Faz seu lixo pop Isso me deixou no patamar De ser um líder eterno Fiz de toda luta Não carenta Estilo moderno Mas não maquiei Pois não dou murro Em ponta de faca Se valeu a pena Tudo certo Tamo aí na praça Foda-se inútil Não há lágrimas E a mágoa em cheque Foi com sua falha Que venci Foi cumprindo meu teste Vou além dos céus Vou como a guerra me superar Enquanto o vento Como faço em cada fase Subo aos altos montes Pra me renovar Esperando o que o tempo prometeu E só a paciência me faz alcançar Sigo a caminhada como é preciso Ludo firme Nada pode me parar E se ao invés Não há lágrimas Sem rap West Se não tiver Sem paciência frbeiro Vou passar Obrigada Biela dezessete Ei Haha Homem para o pai Choose the chur Bailey Vem, faça esse meu dito Vou pro baile, vou Aham, chega Vamos lá, vamos lá Vou pro baile, vou Você se batia, adoro, primo É sem conceito, sem respeito Falou, doutor A vida segue nesse rumo Se liga, irmão Ceilândia, morte Vou lugar sem vacilação Eu não faço nada pra fazer Média com os bruxos, sem moral, papel, assaco Vagabundo, pobre, imundo Passo desapercebido, fico ligadão na quina Passo todo ódio em frente, sempre vou pra cima Firma, honro, toda glória A Ceilândia minha quebra, tem pedra no caminho O meu Nike sempre quebra O sonho nunca cessa, não esgota, não dispersa A quem tem o respeito, lealdade que completa Propenso a ser vilão, tocar na cara Lupa escura, bater de frente a meta Vagabundo não recua Pus atrasalado, não estenda as minhas mãos Tem brilho no escuro, salve, salve, expansão Fundou pra quem tem brilho, golado sempre no covil Armado com a fé, axé pra quem nunca me viu Passando como um rato nas vielas mais temidas Assim começa o jogo, sai da reta ou cai pra cima Franzino desde sempre, o grisário, o caguit Minha atitude fecha com quem fecha com a gente Se falo que o bonde tá pesado, bote fé Pra quem é bamba louco, nem moral dá pra manter Caos, sensipatia, noropimo Tá sem conserto, sem respeito, alô, doutor A vida segue nesse rumo, se liga, irmão Celândia, morte, furuga, sem vacilação Eu tô ligado velho, eu tô bolado pra caralho Cuspico, tô arisco, mas eu sigo e não atrapalho Em área de batalha o conflito se encaixa Sem freio a corrente fortalece, vem cara Sou de raça, ruim de raça, boa tanto faz Eu sou de guerra bruta ou de paz pra quem de paz Favela, eu sou líder, eu espelho pros moleque Pros boys, só ameaça pro sistema que compete Não tem caô, malandro dessa água Sei o gosto, eu faço terremoto Na viela pro comédia tosco Reviro toda praga, pro seu brinde sobra traça Tem pra quem duvida, vai tentando a sorte, mas O ponto de partida é o convite Pro guerreiro, exército isolado Mas incluso no conceito Nunca estou sozinho, oração me deixa em pé Tentaram derrubar por várias vezes, mas tô firme, né? Aposta no fracasso, no momento estão em alta Fico refletindo, que vacilo, vagabundo rala Mas tem a volta, tudo passa Sou de sangue forte, meu mundo tudo em volta O QG, Ceilândia, Norte Vou no caô, sem simpatia, amor, ô primo Tá sem conceito, sem respeito, alô, doutor A vida segue nesse rumo, se liga, irmão Se liga, morte, furuga, sem vacilação Vou pro baile, vou pro baile, vou Vou pro baile, vou Esse meu filho, vou pro baile, vou Perdida toda noite, lounge e ponto E na balada, brisa o som de onoê e o uísque e choro Vodka sinistra, andar de bar em bar Um beijo louco no cachimbo podre Já foi desejado agora, mata pra viver horror No fio da espada, carne e sangue com os dentes podres Já foi mais beijada agora, fode pra viver amores Vida destruída agora, fase fraca, decadente Teve roupas caras, joias raras, vida reluzente Carro, moto, jet, Clive, Christian, era seu destino O frio, lágrimas, conflito, trilha seu destino Deitada ao relento, com ferida, o batom manchado A fumaça liga e despeja a vida pelo ralo O tempo foi querida agora, mesca, pede pó no pra mundo Mais cruel, revolta, traz de volta o passado na passarela A dama, bela e sinistra, arrasta a cunha Quer mais show de tudo certo, massa, bora, passa Segura, nas minhas mãos Te tiro dessa brisa E cuido de você Segura, nas minhas mãos Te tiro dessa brisa E cuido de você Corre contra o tempo e afunda, tipo a passos lago A prova está viva, a carcaça, calejo, atraso Corre da sirene, leva a tapa, levanta as pressas O olho grande não esconde, a brisa perdida na céu Ó cidade grande, traços fino, concreto exterço Fez da dama linda, a bandida escrava do tempo Trava o seu infância, viajou no que passou na tela Fez do seu castelo o barraco escuro nas trevas Agora choro seu pulsar o grito Agoniante, firma a brisa Passa só lembrança da noite maldita Rasga o fly da festa e planeja o próximo baile Sol vem com ressaca, mas depois o caldo faz massagem Não lembra seu nome, muito louca Pro lobo, cretina, fez de tudo pouco Agradou mal a famada trilha Pode crer que tudo passa Dama mais sinistra, arrasta a cunha Quer mais show de tudo certo, massa, bora, passa Segura, nas minhas mãos Te tiro dessa brisa E cuido de você Circula, nas minhas mãos Te tiro dessa brisa E cuido de você Os olhos fechados refletam o passado Um rosto empugado Apresenta tristeza e cansaço Doenças, várias dores do corpo O leito com cheiro de fezes, urinas e mofo Não lembro o passado formoso Sorriso e fleche, baladas de beck, shopping, cash Cartões e cheque Uma vida rica desde infância Castelo da Barbie, viagens Disney, fim de semana Glamour, roupa de marca Escola particular Num piso de mármore da Vinci Galo A Mas o pai onde tá? A mãe onde tá? Criada por programa de TV E por babás Ironia, babá cria filha do rico Na perifa, tem cuida de seus próprios filhos Talvez por isso É, talvez A patricinha mimadinha siga Suas próprias leis Aos dezesseis Gravidez, primeiro aborto Mas é apenas um peco que surge em teu corpo Sente dor ao urinar Sem um pai pra conversar Sente vergonha de falar com a mesma babá Que lhe foi mantelente, troca fraldas A mesma chamada de suje negra ladra Quando trocou a joia de deputante Programa de maconha na escola Com pai traficante Nada é como antes no leito do hospital Sente o fé Eu queria o café com o pai Mas de resto um coquetel Com quase trinta Apareto o dobro Pele queimada, descabelada Na veia, o soro que alimenta Já faz uns dias Enquanto enfrenta imune Deficiência adquirida De Victoria, filha rica Nem aparência Victoria enfrenta a derrota Na crise de abstinência Nessas horas nem dinheiro compra A solução Fecha os olhos e se arrepende Enquanto doente Sente o último pulsar Do coração Do coração Segura Nas minhas mãos Te tiro dessa brisa E cuido de você Segura Nas minhas mãos Te tiro dessa brisa E cuido de você Ao contrário dos que torciam pela vitória do fracasso Pilomba, favela, resistência tá no ar Pessoal me sapo, julgamentos infelizes e hipócrita Quem é Zelandia Norte, Viela é nóis que tá Apesar dos que torciam pela vitória do fracasso A gente invade, só Deus que pode nos julgar Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Vinte de quarenta, neguinho, vamo lá Apesar dos que torciam pela vitória do fracasso Estamos de volta Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Estamos de volta Apesar dos que torciam pela vitória do fracasso Estamos de volta Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Estamos de volta Minha raiz eu vim honrar no toque de ganga Zumba, verde na seda, com a natureza conectar Peço disciplina já na selva, ele que me guia Peço pra afastar pra lá Os amantes da jodaria, veste eu quero emanar A mais pura energia positiva Sou um Davi contra os Golias Ouvindo um Levitas, regando essa semente Meu barraco cê nem bate, minha casa é minha mente Em raiz anda ideia, sigo cultivando a paz Nas de dredo, ai, 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 rossa, fa, roi No alto da chapada, estalo, pago, pavê Na raizama, aglomerou, atribou, faz um fumacê Acredite na força que habita em você Acorda pra lutar, acorda pra viver Onde se é uma inspiração, vem do leão de Judá O que você não fez, não espere que rata, para Aguarda, aguarda, aguarda Os que torciam pela vitória do fracasso Estamos de volta Apesar dos julgamentos, infelizes e hipócritas Estamos de volta Aguarda, aguarda Os que torciam pela vitória do fracasso Estamos de volta Apesar dos julgamentos, infelizes e hipócritas Estamos de volta Por falar que me vendi, que sou mané, que eu morri, foi foda Que sou algoz da minha história, ramelou seu bosta Puta que vacilo, que recalque, tá ligado primo? Tá de piranha, ou quer fama, se repõe bandido Olha pra trás e veja o quanto eu plantei no jogo Por várias noites perdi sono, me erguei com pouco Mas sustentei com muita honra, te livrei do mal Fui de atrasar o que previ, momento crucial Virei um monstro quando vi que o concreto ruiu Puta que mancada, descartar a quem tanto serviu Mas sou sinistro na quebrada, eu tenho conceito Se te faz feliz ser um comédia, então rala primeiro Pois sou daquele que perturba, maluqueira em Londra Flamenguista cabuloso, a raça é o escudo da honra Seilandia viva do fundão, o sonato moleque Expansam os monstros, cai pra cima, se toca e fecha Alguanto, alguanto, os que torciam pela vitória do fracasso Estamos de volta Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Estamos de volta Alguanto, alguanto, os que torciam pela vitória do fracasso Estamos de volta Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Estamos de volta Termino o passo, analiso, recordo o que registro Compromisso no ofício, nas linhas desde o início Nós estamos de volta, procurando a melhora Muito o que demora, e nós não vai esperar O movimento avisou, perdeu quem não acreditou Na foto feio ficou, passa mal quem é falador O tempo passa Hip hop é louco, bagulho, né? Fribop é orgulho, tipo os trawap no muro Essa é a hora que seja agora, senhora Fazemos parte da história com nossa trilha sonora O amor revigora, transcende a alma, a flora Na caminhada notória, visando nossa vitória Alto consumo, resumo do que é o mundo Outrora caibora Cachaça e fumo Rap nacional, a mensagem é vital Controle na corda vocal, que é pra não fraquejar Apesar pesados que torciam pela vitória do fracasso Quilomba, favela, resistência tá no ar Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Apesar pesados que torciam pela vitória do fracasso Estamos de volta Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Estamos de volta Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Estamos de volta Acorda pra viver, livre pra se ter mais Se despenda de você, viaja além Essa é a parte que não deve nada É pra ninguém, cara limpa, sempre em dia com o que é E é com quem faz os faz o bem Vai que há dois moleque atrás do time Tudo pronto Vem superar na quebra firma Guerreiro de fé, não se complica mané Não tem acordo do sistema que o do nosso já é Com tanta putaria, vagabundo, intriga O folgado vai gostar, então é nóis de cima Se envolve com polícia, com político, puto safado Conselho pra plantar vala, se liga safado Sempre a intenção de ser correto, irmão Passar por tudo sem vacilo, saca só, então Favela na rima, o líder nunca vacila Se tá no chão com passeio, é nóis que firma na trima, então Ei, prazer, todo meu, quanto é, tô afim Então, toma aqui, pode ser seu Se quiser, seja ninguém opaco, fraco Nas vielas, tipo rato Consumindo o lixo que te põe no prato Para quem é você, o que você quer Se não tem o proceder, me deixa, mano Viva a sua vida, só me mete o pé Acorda pra viver, livre pra se ter Mas se despenda de você Viaja além, essa é a paz De quem não deve nada pra ninguém Vem, cara limpa, sempre em dia com o que é E é com quem faz o, faz o bem Lutando, lutando, vivendo terror Mesmo que cê queira que eu narre o amor Olho na favela, o povo sofredor Passamos tempo, mas nada mudou Sistema tenta, mas não vai calar Terrorista sonoro, tá lima no ar Meus ancestrais tenho mais que honrar Sobe os batuque de ganga zumbá Herança que pra nós poder chato Me diz aí qual a cor da sua alma Preto com orgulho, sem essa de carne manchada Porque a carne mais barata do mercado é a negra Sistema o que que faz, só mais algeme Mas tá bem, eu faço a minha, ó Não julgo a ambição alheia Quantos na cena querendo vencer Loginha abastecida, fumo nas bombetas Da rua, ensina que o bagulho tá Penso o que cê quiser Programado pra morrer Cama, erendo o que der Sem capovas é povinho Verme é embaixo do pé Dá seu mamba, dá expansão Luz rodando, andando os belé Amor e bódio, guerra e paz Trago no meu coração Não nasci pra ser vítima, aqui é favela Eu sou vielo e não vendo ilusão Corro com um verdadeiro que segue a missão Memo taxado como vilão Faz o bagulho e é com o coração Não se corromper ou poupa me cifrou Acorda pra viver, livre pra se ter Mas se despenda de você Viaja além, essa é a paz De quem não deve nada pra ninguém Cara limpa, sempre em dia com o que é E é com quem faz e faz o bem Negociador, nego que se opor O caminho do amor é fortaleza e fervor Mantendo a direção Sem perder a visão Trabalhando de hino De ser da volta a cruz Mudão em terra de ninguém Onde todo mundo é dono Mete o louco, vem sufoque Mudão em terra de ninguém Onde todo mundo é dono Mete o louco, vem sufoque Voz do morro do louco da favela Sobe sofredor, viela no conceito Com respeito na humildade Evolvo bonde tá formada aí Meu bom aviso falador Eu conto do veneno Meu parceiro negociador Fim da função, cê não vai me parar Bagulho londô e nós vem pra cobrar Faz viela mais temida, nego paga, pega e pira Negociando a vida, viela 17 do ar E de sangue bom Jay Comando de MC Viela 17 Tamo junto moleque Chega Zona Sul Eu disse Zona Sul Zelândia É quente É quente É quente É quente Zona Sul Eu disse Zona Sul Zelândia É quente É quente É quente Viver na Zona Sul não é brincadeira Preste atenção e vai ver que eu não falo besteira Easy Na Ceilândia dá sim Uma bala perdida e sua vida pode ter um fim Sangue e porrada, tiro a toda hora E nas escolas os moleques se envolvem com drogas A maioria não passa do quinto ano Vários exemplos, meus amigos pulando o muro Iniciando uma viagem de ida sem volta Dando definitivamente adeus a escola Alguns já morreram, muitos estão presos Outros estão roubando pra manter o vício E marcas de bala nos muros da periferia Gente indiferente tumultuando a esquina Entre tempos curiosos olhando assustados Tá quem sabe de tudo, entendeu o recado Mais um corpo caiu, o sistema brotou Ouvir de um rádio a matou, a polícia o matou Não pense que aqui é a lei do cão Se no inferno existe lei, na quebrada não A polícia está aqui pra matar ou morrer Nada mudou, meu cumpade, você precisa crer Eu disse zona sul Estelar Ceilandia Que nada quente Quente Helicópteros só prevoam as favelas E a molecada sossegada brinca de pega-pega E joga pedra na polícia, olha que legal Homens brincando de polícia e ladrão Mas olha, só preste atenção no detalhe O armamento pesado é todo de verdade E é isso, pesado de ambos os lados, é claro Aqui nem sempre a polícia leva a vantagem Corre, torre, geral, viatura em contramão Sirene trocando fogo cruzado, pessoas ao chão É véi, quebrada é foda Por aqui a violência não tem guia e nem hora É zona do destaque, tá na net agora Zona Sul, 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 Zona Sul Fim de semana agitado, ensolarado Sou sangue bom, estou na minha, apreciando Vendo que as pessoas gostam daqui Porque se não gostassem não morariam aqui Melhores times da quebra, poeira, céu azul Várias tonas gostosas, mano, que pai, pum Os manos de outras áreas estão ligados Que se chegar na nossa quebra serão bem chegados Mas se deixarem brechas vão ter que se explicar E vai ficar embaçado se a ideia não constar Sangue no olho, o bicho solto não vacila e aperta Galera firmeza, não paga comédia Troca tiro com os canas, forte predileto Tem vida curta aqui, quem é medida esperta Ouviu-se tiros, sirenes, muito barulho Mas o silêncio diz tudo, se liga e liga o arudo O comércio da loucura sempre está em alta Bares sempre eslotados, bem sucedidas bocadas O rap é trilha sonora do nosso cotidiano Na nossa quebra é assim do começo ao fim do ano Pode crer, ZJ, tamo junto, moleque Eu disse zona sul Selândia É pra dar quente Quebrada quente From aqui Eu disse zona sul Selândia Quebrada quente É pra dar quente É quente A CIDADE NO BRASIL Eles tentaram derrubar o negro e sua história Fizeram da quebrada lixo quando o rei na glória De vala pra matador virou trincheira dos fortes Ceilândia vive expansão de fato sem ibope Aqui o lixo é diamante na comunidade Não somos bruto, mas ativo gritando verdades De quem nasceu, dado canhão e livro sem instante Comédia treme quando vê os loucos sem cravante Eles tentaram implantar dinheiro à revelia Pensaram por se comprar arte com meras vadias Mas se fuderam com os moleques de cara fechada Vem, cai pra dentro, cumpade, sente o ódio que chapa Somos pra eles uns quinhentos, esqueceram mil Guarda sua grana, teu chapri vai te acelera mil Não vendemos ideologia, o rap e a arma Preto sem cachimbo, vai pra cima, a ponto de bala Valore, a cada dia se faz, é questão de se mostrar como vencer Valore, na minha com quem tem atitude, não se vende, não tem cedo e não se ilude Valore, na minha com quem tem atitude, não se vende, não tem cedo e não se ilude Ritmo e deseando e dominou, o único que achar faz agora é o terror Esse é som de favela, de outro é viela louco na banguela Seja como for, é pé voz que recua sempre por amor Aquele que errou, a rua cobrou, o castelo que a ambição levantou Junto com a falsidade, risando, jogou louco, gangsta Só não vai abrir pra vida, neguinho, o crime que eu vim narrar Aqui a força e cantar por espinho, cansei de velho e se afogar Na inveja usar o povinho, pra quem tenta me silenciar Bagulho lombrou e tá longe no fim Na loucura da rua, é sempre bom querer Humildade, força e fé, coragem pra vencer Fauna de bicho feroz, a ambição domina a salva Quantos entram em extinção, é assim de sandoja Era desses papai, me erregue a cabeça e vá viver Vamos de paz, esquece a guerra, eu canto a vida, é CMB Vamos de rap, é o que interessa, deixa o pancadão tremer Lealdade no cartel, viela, expansão, QG Valor, a cada dia se faz, é questão de se mostrar como vencer Valor, caminha com quem tem atitude, não se vende, não tem peso e não se ilude Valor, a cada dia se faz, é questão de se mostrar como vencer Valor, a boca tem quem tem atitude, não se vende, não tem peso e não se ilude Eles tentaram nos calar, sufocando a nossa voz Usaram de suas armas, sustenta que agora é nós As margens da sociedade, em meio ao capitalismo Desigualdade, preconceito, ainda queria a gente sorrindo Sofrimento, desperta vários sentimentos em uma pessoa Revolta, raiva, amei, tudo isso, ódio, eco, assusta não Que tudo isso no Brasil é consequência Da falta de respeito, a covardia que só aumenta Muito fácil pra quem tá de fora fingir que não vê Periferia é realidade, só conhece via TV Antes de julgar meu rap, para e use um pouco da mente Pois essa luta começou anos atrás, eu sou um dos vários linhas de frente Revolução através de palavras, representando os menos favorecidos Desistir é coisa pros fracos Sou a Ellen, atitude feminina e não combino nada com isso Valor, a cada dia se faz, é questão de se mostrar como vencer Valor, caminha com quem tem atitude, não se vende, não tem peso e não se ilude Valor, a cada dia se faz, é questão de se mostrar como vencer Valor, caminha com quem tem atitude, não se vende, não tem peso e não se ilude Quando vejo os mano com ideia de paz e injustiça Fico puto injuriado, farto com tanta alegria Pois a quebrada tá sinistra, moleque matando É fora, tem cagante a todo lado, sorrindo e picando O jogo é sujo, moleque, o mal não sossegou A arte de político é puta, sedenta de amor Não pago o preço do vacilo, então rala malando Vivo meu segundo kamikaze que chega chegando Não vendo cultura, bela saco, não sou bom de fala Tenho minha casa, minha dona, meu rei, meu césala Quantos negos tá na esquina atrás de moeda Me diga, quantos com caneta, fode tudo, sem dó, sem estia Favela na linha de frente, aposto no bonde Não vem contra copos, vagabundo, sistema impane Vi ela 17, chega com muita atitude Marca território, vive os pretos que nunca se ilude Valor, a cada dia se faz, é questão de se mostrar como vencer Amor, a minha boca tem atitude, não se vende, não tem peso e não se ilude Valor, a cada dia se faz, é questão de se mostrar como vencer Amor, a minha boca tem atitude, não se vende, não tem peso e não se ilude Amor, a minha boca tem atitude, não se vende, não tem peso e não se ilude Amor, a minha boca tem atitude, não se vende, não tem peso e não se ilude Amor, o cara lá, boca aberta falando a vontade O pouco tempo que chegamos, reviramos tudo Braço forte me serviu pra ser um bom estudo O mestre me guiou há mais de vinte, estou aqui Quem tem uma mão, amiga, glorifique, rasgo o verbo, enfim Faço pros melhores, disciplina e real conceito E faço da história, ponta firme, sem ferir alheios Eu vou pra cima, estou no jogo, eu sou Ceilândia, a voz dos povos Eu sou o próprio monstro, o sistema criou, na mente alguns pontos de revolta e dor Somos força, mais respeito, muito amor cabe no meio Respeito Respeito Demorou pelo amor, no rap os loucos se fez As máscaras caiam daqueles que são double face É assim, meu pô, a regra desse jogo Como fênicos preto do morro Nasci de novo, a vida te ensinou A não desmerecer Respeito onde for, humildade tem que ter Na luta pelo povo, os verdadeiros vão se envolver O bang lombou, nós vai pagar pra ver Quantas fita ele passou, por vezes clamou Unidade nas quebrada, mas ninguém o escutou Tamo junto aí, guerreiro, liga nós em qualquer fita Solta a base, solta o peso, que o viela solta as rimas Sem ter voz, não se entregou Gritou e foi ouvido, fica aí com suas modinha Seu rap corrompido, pra uns é compromisso Pra outros é soltime, ele provou que é mais que isso Na humilde, sem vaidade, o sentimento de não se afogar Numa da arrogância, quero paz pro gueto Que se renove as esperanças, o que cê passou, nego? O que aprendeu nessas andanças, o tempo voa memo E o que nos resta é só lembrança, mil fita Pra contar no estilo livro sem fim A inveja vai arrastar quem vem crescer Os olha aqui, abraçando a falsidade Pensando que vai subir Castelinho que cê formou com nossos graves Vai cair há quanto tempo na estrada Sem se arrepender, já fraquejou na caminhada E não deixou se corromper Fez seu corre na calada do D.F.A.S.P Construiu o conceito em prol do R.A.P E hoje fez por merecer Um sofrimento vivido, calando a boca de quem falou Que era coisa de bandido, que era um erro Mas que certo escolher esse caminho Um rap honesto e sincero A um mestre com carinho Eu vou pra cima, estou no jogo Eu sou Ceilândia, a voz do povo Eu sou o próprio moço que o sistema criou Na mente alguns contos de revolta e dor Somos força, mais respeito Muito amor cabe no peito Respeito Respeito Ao mestre agradeço todo o empenho Valeu Rafa Quebramos mais barreiras e vencemos Tamo aí na praça Voltar não foi preciso Valorização que está distante de conflitos Pode o parque aqui é tenso Mas é foda só que não Então tá tendo fila pra colar O bonde é pesadão de tudo que vivi Eu agradeço todo o tempo Eu sei que ainda temos mais estrada Pra percorrermos Respeito Respeito Legenda por Fábio Olá Isso é só negócio de mão Não leve a mão Deixe eu falar Isso é só negócio, irmão Não leve a mão Deixe eu falar Quantos se levantou, outros no tempo Parou na lida da vida, perifa, guerrilha, rotina de pé, coração sonhador O crime eu sei que chama, carreira que te engana Sem se envolver, tirando o luxo da lama Cês falam que o verso é foda, minha cara é só revolta Não sou boy, não sou moda, sou favela até umas horas No replique da vida, sentimento renovado Microfone na mão, perigo pro estado Onde eu coloco, nem quadro, isso é má que um desabafo Represento minha quebrada, são ambaios, favelado Mente insana, é consequência da realidade Muitos vivem na mentira, querendo dizer a verdade Quando quer voltar, já era é tarde No jogo da vida, nem você que mate Vou correr pelo certo, amanhã é Deus que sabe Com atitude mais ligeiro pro mundo, eu não me catar Nas vienas do morrão tem que saber onde pisar Isso é só negócio de mal, não leve a mão Deixe eu falar Isso é só negócio de mal, não leve a mão Deixe eu falar Véio papo é reto, aí moleque Isso é só negócio de mal, não leve a mão Deixe eu falar É Japão, também sou selva Na selva com essa cartilha Entre os lobos, lidero a matilha Tenho um mapa escrito na palma da minha mão No meu lado esquerdo, o condutor de consideração Não tenho sócio, meu negócio é firmeza Desde 74, sou autor da proeza Conheço bem a malandragem A nossa gente, Recife Brasília, não é diferente Quem é quem? Quem será verdadeiro? Eu sei, você sabe Que tem que tá ligeiro O mundão é louco É imprevisível, mas nada É impossível Contrato de risco É freio diariamente Neguinho quebra a cara Constantemente Mas isso é só negócio de mal Não é pessoal É de coração Isso é só negócio de mal Não leve a mão Deixe eu falar Isso é só negócio de mal Não leve a mão Deixe eu falar A rua intimou, mostrou assim, representou, falou Favela é nóis que tá, morou A vera é isso, chapa, amor Moleque é nóis que vai, doutou Assim que é, relaxo, sou A rima sempre superou É bumbo, caixa, sempre o flow Quando as ruas chamam, eu vou Quando as ruas chamam, eu vou Quando as ruas chamam, por amor Quando as ruas chamam, eu vou No rap sem bref, como o best, uma limbo pra adobe pete, o sangue pete, o sangue pete, não me esquece as fita que passou, não admiti, pede beck, 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 treff, nem fala, do jogo, louco, intercede, vela, 17, sombra, sendo do rap que a rocha é o amor E a reunião é na calçada, um violão, um som bom E os camarada, a cerveja gelada e a carne assada E pra terminar, a sessão de rima improvisada Eu vi que perfeição é uma encenação sem limites Já me iludi no canto, perdição de Afrodite Avisa aos inimigos, eu nem sei quem são vocês Regra não é lei, a rua cobra quem se fez Para os pivete que brotou, na função nem pensou A rua foi como um pai, o crime foi professor Não tem caô, o bicho pega a rua, chama e bota a prova Do que tua coisa é séria, a infância vai parar na cova De cima da pistola, botando o quente Os moleque que não teve escola vai virar serpente Veneno na mente, pivete, cresce nesse esquema Esquece o que é certo e vai causar problema A rua chamou, e o soldado se apresentou Pra guerra pela paz nas quebras contra o sistema O pressão e se armou, de rima, ideia e flow Em momento algum hesitou, já caiu, mas não desistiu Persistiu, seguiu, não parou Quando as ruas clamam, por amor Quando as ruas chamam, eu vou Quando as ruas clamam, por amor Quando as ruas chamam, eu vou Mina que não se ilude com atitude, é nóis que tá Um verso periférico, a ideia pra somar Guerreira brasileira, bagulho é louco, rapá Chele, etnia, fiela, fua A rua chama, já se dá pra gana, pra poder curtir Bagulho inflama na roda de free, free, free Style, cê já sabe, é o movimento O ba, 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 esse fama na guerra dos quatro elementos Japamijo e constou, sei lá de em prol do sofredor A rua chamou, e nóis, respondeu, clamou Por amor ao favelado, o rapper resgatado Pra que os vestes cheguem bem antes da arma do opressor Ouço o chamado, e fico amedrotado Olho ao redor, não vejo ninguém ao lado Respondo instante, instante, positivo e operante Avante, me alistei na rua, o rap é o comandante É suviou, e os moleque é suviou Rassuviou, sinal que a rua me chamou e aqui estou Conto pra guerra em meio ao sangue Chega de tiro bandido, chega, chega de bang bang Mais ativo que o can, que a rua plantou Ando e rasta a pan, que a rua chamou Só quero igualdade, foto, status, glória Pra salvar o mundo não precisa entrar com a história Brasília é vetina, amigo Preciso disso, vivendo é duro A luz não ilude, um trago forte, cunhague puro Altidós não iludem Pivete no escuro, na cena do crime A rua é foda, garoto Isso é do time Quando as ruas chamam, por amor Quando as ruas chamam, eu vou Quando as ruas chamam, por amor Quando as ruas chamam, eu vou Eu, eu, eu Viela 17 apresenta 20 de 40 Eu vi de tudo, falei tudo e não pensei na vida Falei demais por ser real e discordar não é firma Surgiu um novo flashback, tudo tem mistério Pouco reflexo na favela, o final sem mérito Cresci moleque, ligeiro, sem trampo e vadiagem Cidade livre, na cabeça embarca viagem Mas me virei com tudo isso, apurei o instinto Sonhei com cano lá no forro e não manchei o livro Foi caminhando que trilhei o meu percurso cara Sem ativar minha ganância para a grana alta Vi muito louco, rato cinza, muita falsidade Permaneci no ponto alto, sei em detalhes Por ter aberto o fumaceiro, o cheiro da loló Desgraça é pouca pra quem vive no lanço do pó Alguns momentos esquecido, louvado e milagre Filho de Deus é sem caô, tem que ralar, cumpade Ceilândia nasceu, nave era expansão Onde eu fiz a minha história, meu irmão Sim, meu irmão, só os fortes sobreviverão As luzes da cidade escura não ofuscam o meu brilho, não Vim pra conviver, vim pra conviver E quem é forte basta crer A cada ano, a cada dia, mais leões sem grades A cada perto, a revolta e o seu pai A mãe guerreira, pouca infância, muito rala, trava Muitos irmãos em um barraca que o chicote estrala Pulverizar a esperança em cada esquina, fardas Muitos soldados, pouca idade, apivetada em placa Se o veneno destilado nesse copo mata Faço minha parte sem ligar pro traudestino a vala Só pivetade, pouca liga, pouco papo reto Firma, faço tudo pra viver defendendo meu teto Bemo no esgoto, muitas provas, sobrevive os fortes Ser um canalha ou sujeito Longe da pedra do sem sono eu vou Madrugada horror, vê se respeita malandro corô Mas tô ligado, quem vacila escapa Quem é folgado chapa E a tristeza levanta a desgraça Selândia, vacina, vi a expansão Onde eu fiz a minha história, meu irmão Sim, meu irmão Só os fortes sobreviver o irmão As luzes da cidade escondam, não ofuscam o meu brilho, não Vim, não vou viver, vim, não vou viver Quem é forte é mais nada de Deus Um ciclo interminável, violência sem sentido Tudo começa no tal boteco e termina no abismo Hoje tem guerra, tênis novo, manchado de sangue Whisky falso, fulera de esquina, pang, bang Quadra sinistra, som de funk, shortinho, doninha Escola é ponto pra olheiro que vende farinha Cadê o sentido disso tudo, me perdi na causa Cadê o tal do prometida e fulano fala Não sei de nada, o silêncio é a lei das ruas Falo o que vejo e nunca aguento o quanto fatura Cordão de ouro, o relato de quem tem mistério Carro filmado é o bonde, sei lante, progresso O som no fim da rua é a cara, tudo a milhão Quem é careta tá de bode, descansa, irmão A rua é suja pra quem tá de fora, acorda, bora Quem não é cria pode crer, na Selândia não cola Se durante a maceira vier na expansão Onde eu fiz, me estou irmão Se me irmão, seus fortes só me vermelho As luzes da cidade escura não ofuscam meu brilho Eu não vou viver, eu não vou viver E quem é forte basta crer